O que é a Cidade de São Paulo? O que é a Cidade de São Paulo? O que é a Cidade de São Paulo? Eu me aposentei recentemente, depois de trabalhar 30 anos na UFMG e mais 15 na PUC Minas, como professora de literatura. Especificamente ou principalmente de literatura portuguesa. Então eu tive um grande convívio com Fernando Pessoa. Mas até antes disso, houve uma época em que meu pai pintava e estava doente e eu o levava para a aula de pintura. E acabei começando a pintar também. Então desde 1999 eu me aventuro por esse campo das artes plásticas. E depois que eu me aposentei mesmo e fiquei mais disponível, comecei a recordar poemas de Fernando Pessoa e a pensar que eu poderia representá-los plasticamente. Foi assim que começou a ideia desta exposição. Então esse interesse por estudar a fundo a obra do Fernando Pessoa, então vem de longa data já, né? Ah, vem de longa data. Eu me lembro quando eu fiz concurso para monitora de literatura portuguesa na faculdade de letras, nem vou dizer há quanto tempo. Eu já fiz uma prova sobre os heterônimos e já ficava muito intrigada com aquelas facetas tão diferentes, mas que me pareciam, na verdade, tão iguais. Então agora eu retomei esse estudo e ampliei ensaios já existentes e coloquei as coisas em xeque e tal e coloquei junto com os quadros. O título do livro é Potência e Negatividade em Fernando Pessoa. O que seria Potência e Negatividade, de acordo com o título? A potência, ela se refere muito, não só, mas muito, aos filósofos Blanchot, Agamben, Kovadloff, mas também a uma personagem literária que é o... Do Melville, esqueci o nome. Aquela personagem do Melville, que dizia sempre, preferiria não o fazer. Então ele é considerado, assim, uma personagem que refere à desistência, à inatividade. E eu penso que Fernando Pessoa tem uma faceta do Bartleby, que é o nome da personagem, só que Fernando Pessoa, em vez de dizer, preferiria não o fazer, eu prefiro fazer, embora saiba que de nada adianta. Então, é uma potência, é alguma coisa que estimula, que impulsiona para falar da negatividade. Por quê? Eu penso que o Fernando Pessoa é um poeta da negatividade, principalmente o ortônimo e esses heterônimos que você mencionou, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e também o Bernardo Soares, que é do livro do Desassossego, que, embora não tenha uma biografia como os outros, é também muito, tem uma linguagem muito própria, muito específica. Mas, no fundo, no fundo, nós todos, nós podemos verificar que todos eles falam de morte, falam da escrita como uma forma de fugir da negatividade, da falta, da perda, essencialmente, da morte. Entendi. A gente podendo ouvir, então, utilizou-se de muitos teóricos para desenvolver o seu trabalho. Não é uma atividade muito complexa traduzir ou mesmo explicar a poesia por meio das artes plásticas, pois, afinal de contas, são duas produções muito carregadas de subjetividade? Não é um desafio muito grande, não? É um desafio muito grande. Só que eu não pretendo explicar a poesia, nem pretendo exatamente representar a poesia. Eu pretendo, como diz a Tereza Cerdeira na apresentação do livro, colocar uma representação, uma ideia, alguma coisa imaginária que possa ter como referência aquele poema. Por exemplo, este quadro, que se chama Porto Infinito, e que vem do poema Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Lá mesmo, o Fernando Pessoa coloca a ideia de um porto e de árvores, de uma floresta. Então, são coisas que se conjugam, mas se você olhar para o quadro, você fala, mas onde estão os navios? Então, fica apenas uma sugestão, como a Tereza Cerdeira percebeu muito bem na análise que ela faz desse quadro. E está na apresentação do livro. Até o próprio Pessoa fala que ele tem um segredo a revelar em seus poemas. Pode-se dizer que você quis revelar esse segredo por meio da pintura, ou se propôs a revelá-lo por meio da pintura? Eu acho que o Fernando Pessoa não diz que queria revelar um segredo. Eu acho que a linguagem parece querer revelar um segredo, mas que ela mesma não sabe o que é. Há um texto do Agamben, que eu até refiro no livro, que fala que o anjo da morte veio para dizer o que é a morte. A expectativa era de que ele falasse o que era a morte. Mas o anjo nada fala, ele traz uma mensagem, uma mensagem vazia, que não diz nada. Então, eu penso que também o Fernando Pessoa faz isso. Ele fala, 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 mas ele não chega a uma conclusão, a uma solução. Principalmente, ele não chega a uma solução. E assim também os meus quadros. Eles têm uma evolução, vamos dizer, como na poesia de pessoa, atrevidamente eu digo que há também um processo na minha pintura, mas que também não pretende exatamente dizer o que está no poema, mesmo porque é impossível dizer. Mesmo porque o próprio Pessoa sabia que há um inapreensível da linguagem. E eu diria, então, atrevidamente, que há um inapreensível também na pintura. Isso, até em relação a isso, o próprio Pessoa fala que o poeta é um fingidor. Então, os poemas que foram trabalhados no livro, em sua maioria, praticamente todos, tratam do tema da morte. O Pessoa, ele expressa algumas ideias dele sobre a morte. O que ele expressa é, na realidade, os sentimentos que ele mesmo possui, ou é somente um trabalho literário dentro dessa colocação dele que o poeta é um fingidor? Eu acho que eu gostaria de citar um poema que é o que está aqui com o De La Musique, né? Em que ele diz, há pouco a pouco, entre as árvores antigas, a figura dela emerge e eu deixo de pensar. Pouco a pouco, da angústia de mim, vou eu mesmo emergindo. As duas figuras encontram-se na clareira ao pé do lago. Mas isto foi só um raio de luar e uma tristeza minha? E o resultado de existir? As duas figuras encontram-se na clareira ao pé do lago? Mas se não existem na clareira ao pé do lago? Então, há um sentimento, há uma imaginação, há uma conjugação de fatores que fazem com que surja, digamos, esta paisagem que eu tentei, então, representar no poema. Porque ali estão as árvores antigas, ali está a lua que faz um clarão muito suave, ali está um lago e ali está um casal, que é aquele que o pessoal imaginou e que eu também imaginei com o auxílio do Edgar Munch. Porque essas duas figuras estão na obra de Munch. Então, você pegou, no caso, então, utilizou a obra de Munch para poder compor este quadro, então, né? Para ajudar na composição do quadro. Entendi. E no livro também, a gente observa uma discussão, um debate entre Schopenhauer e o Unamuno, sobre a questão da morte, sobre a perspectiva que ambos têm da morte. O Schopenhauer, ele tem uma visão, assim, um pouco mais natural da morte. Já o Unamuno, ele é um pouco mais pessimista, ele fala que a vida é um sonho e caminhamos para o nada, o nada seria a morte. Qual que é a sua opinião, como que a senhora encara, como você encara a morte? Eu gostaria de iniciar lembrando que o Eduardo Lourenço é um grande teórico português, um grande crítico. Foi ele que aproximou, primeiro, a meu ver, esses dois escritores, filósofos, poetas, né? O Schopenhauer e o Unamuno. Então, ele mostra que ambos trabalharam a questão da morte, porque não era usual falar-se da morte, nem na filosofia, nem na literatura, né? É um tabu. Então, o Schopenhauer fala da morte e, como você disse, ele tem uma perspectiva mais otimista, porque a morte será o alívio, a morte será uma solução. Quanto mais breve a vida, melhor para o Schopenhauer, né? Já o Unamuno vai trabalhar na morte através de sonho, através da literatura, né? Através da sua obra literária. E, então, o Unamuno vai tratar a morte como um sonho, quer dizer, a morte está presente, né? E, para mim, a morte é alguma coisa muito presente, é alguma coisa que está no nosso dia a dia. Nós temos perdas diariamente, às vezes, perdas muito maiores. E eu penso até que uma perda que eu tive, bem recentemente, foi que me impulsionou a fazer esse trabalho. Por quê? O Bernardo Soares tem uma frase que está no meu livro, que é A morte tem valia porque nos tira de aqui. O que é o aqui? O aqui é a morte, de pendurada sobre a nossa cabeça, né? Ou, então, a morte é a consciência da perda, é a consciência do vazio, né? Então, essa perda que eu tive me impulsionou. Se você reparar, os quadros são praticamente de 2010, 2011, né? Então, eles são, assim, muito resultado disso. E não foi à toa que eu busquei Fernando Pessoa para inspirar, né? O meu trabalho, porque o Fernando Pessoa fala de morte, fala de impossibilidade, né? É uma potência da impotência, né? Então, Lela, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, então. Tá ok? O Expressão vai para um breve intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho